Esse é meu rio E o Satégia organiza seu ciclo de leituras Peças sensacionais e premiadas Gualdino Caulisto mostra seu texto Esse chá da tarde de outono Foi um sucesso Querem ver? Esse é meu rio Veja bem, óbvio que não fui eu quem começou E fui eu por acaso Sua filha é tão vulgar que nem respeita a memória do nosso irmão e do nosso pai Apesar de que óbvio gostava mais dele do que nós Isso é verdade Óbvio que a sua filha é chamada Julieta Que o nome foi tirado de um romancezinho do passado tem razão Ora, até que enfim a sua filha a Greta me dá razão Óbvio que a sua filha é mais do filhinho querido do que de nós mesmos Eu penso Isso sem falar do nosso papaizinho Eu penso que nós não somos suas filhas Mesmo que uma seja adotada Meu filho querido Ainda bem que ele morreu da primavera da sua vida Se ele fosse Teria que se conviver com as minhas filhinhas Meu filho querido Ainda bem que ele morreu Assim como o nosso pai Só sim eles não passariam nem passariam o que eu estou passando Tomando chá nessas noites de outono De onde essa inspiração saiu? Estou emocionado, né? Pelos atores que estão representando o papel Tomando chá nas tardes de outono Representa a vida de uma senhora Esse é o fato verídico Com 90 anos, quando escreveu essa peça Que ela disputa, ela se lamentando Contando que as filhas ainda querem o colinho delas E as filhas já são duas senhoras também com 60 e 70 anos Ao invés de dar o colo para a mãe A mãe tem que dar o colo para elas E o que isso quer dizer? Elas são carentes Elas estão querendo o carinho da mãe E assim E no decorrer da vida toda Com essa necessidade de amor Elas começaram a se agredir constantemente Se ofendem Se machucam Chegam até Vias de fato Mas o amor materno Sempre fala mais alto Como também o amor filial Também fica presente No dia a dia Dessas três personagens maravilhosas Que são Olga, interpretada por Fernando Resch Greta, por Carlos Loffert E Julieta, por Lozano Raya São atores representando papéis femininos Há uma montagem à vista? Com certeza Estamos programando aí E promessas também estão havendo E acredito que sim Já estamos com uma Quero ver se eu lanço de novo essa leitura No Clube Israelita Brasileiro No CIB E talvez na Casa da Gávea também Fazer uma leitura E vamos caminhar com a Olga Para a frente Pois é Estamos falando diretamente do SATED Aqui, bem no centro da cidade Que é o Sindicato dos Artistas Onde está ocorrendo um ciclo de palestras E espetáculos de teatro também Em vários teatros do Rio de Janeiro Temos no Lauro Alvim Temos aqui no Serrador Glaucio Gil Então há uma onda toda de teatro Que o SATED está organizando Vamos em frente conhecer esse elenco maravilhoso E agora, meu Deus Tenho duas filhas sexagenárias Que ainda demonstram crise de rejeição Olga está me chamando de carente Foi isso que eu entendi O Raio é forte, né? O Raio é É da família? É, de família, né? Mas é assim É um prazer estar fazendo esse espetáculo Ainda mais com você no elenco Que foi sempre um ator Que eu sempre admirei muito Então, assim É um prazer Eu, você, Carlinhos Loeffler A gente está fazendo assim Com muito carinho, né? E esperamos que, né? Surja uma montagem Para que a gente possa fazer Mais e mais vezes Está fazendo paralelamente Um outro espetáculo? Sim Agora eu estou produzindo Um espetáculo infantil Que se chama Agito no Egito Que é um espetáculo Que eu escrevi com duas amigas minhas E que a gente deve estrear agora No segundo semestre Tem teatro? Parece que sim Parece que sim Não pode falar É, não posso falar ainda Mas assim que eu puder Eu prometo que eu te falo Sucesso hoje ou noite Obrigado, Hesky Obrigadão Você está me deixando nervosa Responda, Olga Olga, não quer responder Olga, não se faça desentendida Olga, quando quer Sofre de amnésia Hoje É meu primeiro dia de outubro Dia do meu aniversário É mesmo Ainda nem cantamos parabéns para você, Olga Vamos cantar Vamos Vamos, vamos Parabéns para você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Bom, trabalhar com esta figura aqui É emocionante por várias razões Bom, Carlos Lofler Acho que é a primeira vez que a gente trabalha junto Primeira vez É o maior prazer Trabalhar com o Fernando Hesky Foi a primeira vez que a gente bate um bolão E está sendo super legal Super tranquilo Muito legal Sua mãe Miriam, Tereza Já fizemos coisas no passado É De televisão Com certeza Você deve ter trabalhado muito com ela e tudo Ela deve estar aqui mais tarde Para prestigiar a nossa leitura E eu acho super legal Acho bacana De família Família Está no sangue Família Minha mãe sempre trabalhou em teatro Em cinema Seu avô Sua avó Não, meu avô É bom Eu tenho que falar Uma responsabilidade muito grande Meu grande avô Oscarito Uma pessoa Um artista completo Uma pessoa que trabalhou com vários Várias feras do teatro Do cinema Da televisão Enfim Uma pessoa que eu aprendi através dos filmes dele Dele Enfim Eu acho que Eu acho que é uma escola Eu acho que Eu sempre falo que eu brinco de Oscarito Porque Oscarito é Para fazer é barra pesada Muito Muito difícil Mas acho que já está na veia A coisa da comédia Do tempo de humor E tudo A gente acaba Pegando um pouco Buscando isso E tomar chá Está muito quente a chapa ou não? Ah, o texto é ótimo O texto é muito divertido Eu acho que a gente brinca Eu acho que O ator tem essa Essa Maravilha De 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 Fazer outros personagens Fazer mulher E brincar Bom Até mais Foi um prazer trabalhar com você Essa dinastia Da comédia A gente aprende muito com você também E a sua família Imagina se não Tá, tá, tá Tá na hora Vá, vá, vale tudo agora É só mó mole Pra fa-falar Mas sou um pintacuda Pra beijar Grande Oscarito Beijo Oscarito e família Amo todos vocês Beijos Meus lábios Que ainda querem beijar Meus braços Que se esqueceu De me abraçar Meu peito Que permanece vazio Meus dias longos Que não tem fim Minha espera Para o dia terminar Minhas primaveras Que já não voltam A florescer Meus verões Que não Que já não São quentes Meus outonos Que chegam Sem eu saber Meu inverno Que não esfria Minha alma Minha vida Que não quer Deixar meu corpo Pratinha Que prazer Trabalhámos Depois de vários Carnavais juntos Vários teatros Televisão Tanta coisa junto Como é que é você Tomando esse chá Quente toda noite Aqui com essas senhoras Louquíssimas Gente é uma maravilha Porque em primeiro lugar A gente está trabalhando Com amigos Que já há bastante tempo A gente vem batalhando Aí nessa estrada Nessas lutas todas Não é a primeira vez Que eu e o resto Estivemos juntos Estivemos juntos No Alasca Ainda no posto 6 Depois disso Voltamos a trabalhar Junto em outras coisas Brasil colorido Brasil colorido Do nosso amigo Ivo Carabajal E agora nós estamos aqui No satélite Com essa peça Que é uma delícia Onde eu voltei A contrassinar Com o meu amigo Resc E com outras pessoas Maravilhosas O Lozano O Carlos Lofer E na direção Do Procopio Ferreira Neto Que o cara Não é pouca coisa não Gente Ser filho de Grande Hotela Ajuda ou atrapalha? Nessa altura Do campeonato Ser filho de Grande Hotela É manter a responsabilidade Do que ele deixou Do que ele plantou Não só pra mim Pra toda uma geração Pra todo um time Então a gente hoje Tem que manter isso Com a mesma galhardia Com a mesma honra E bravura Que eles começaram E essa é a parte Um pouco difícil Porque hoje A gente tem muita tecnologia A gente tem muita Muitos efeitos especiais Mas graças a Deus A humanidade mesmo Só nós temos O passarinho me falou Que talvez haja a vida Do Grande Hotelo No teatro No show Ouvi dizer Tá saindo Da imprensa Quem tá bolando isso A vida dele Já foi feita Pela produtora Sarau No teatro Mas a gente Tá tentando agora Implementar uma coisa maior Que seria Um filme Um documentário Com coisas assim Interpretadas Coisas contadas E até depoimentos Dele mesmo Fazer isso tudo Com uma cronologia Que a gente consiga Contar a história Desse mito Desse homem Desse astro Porque ele Fazia cinema Fazia televisão Fazia teatro Fazia rádio Então quer dizer Não tinha coisa Que ele não fizesse E isso nas pesquisas Pra gente montar Pra gente dar uma ordem Cronológica A isso Fica um pouco Trabalhoso Mas nós vamos conseguir Aguardem Que daqui a pouco A gente vai ter Um documentário Do Sebastião Bernardo De Souza Prata Nosso querido Grande Hotelo Esse posso dar um depoimento Com o pai Eu trabalhei Uma Rosa com a Morra A novela da Globo E também o filme A Noiva da Cidade É muito legal Lá em Volta Grande E ele sempre gostava A gente tinha muitos papos Nas noites Todo mundo dormia junto Naquele filme Sem dinheiro É Mas o velho era bom de papo Contava tanta história Maravilha Éramos todos juntos Passava uma seresta A noite juntos Então conheci muita História pessoal dele Mas isso é um outro programa Mas ele era gente carioca Carioquíssimo Carioquíssimo Apesar de ter nascido em Minas Foi para São Paulo E não aguentou São Paulo Veio para o Rio E fez esse sucesso todo Trabalhou para a gente Essas coisas todas maravilhosas Que vocês lembram E sabem como são Pois é Essa leitura É uma leitura de energia Eles estão todos aqui Com a gente hoje Inclusive a minha mãe Que se foi há pouco Mário Você foi o último A entrar no elenco Como é que foi Essa sensação De trabalhar Nesse chá louquíssimo Porque é um chá Uma viagem Esse chá Bom Loucura faz parte Da carreira do ator A gente as vezes Aparece assim Na hora certa No lugar certo E eu cheguei Na hora certa No dia certo No momento certo Com as pessoas certas E fui convidado Para compor o elenco E é um chá maravilhoso Muito gostoso De se fazer Paulo Alaramita O que você está fazendo No teatro No momento Eu estou Atualmente Eu estou dando aula De teatro Aos sábados Eu tenho uma oficina De iniciação De teatral Com uma garotada De 7 a 12 anos Uma turminha maravilhosa Estou com um projeto Sobre o meio ambiente Que é o projeto Água para a vida Água para todos Que eu já venho fazendo Há cinco anos Sobre a diminuição Da água no planeta Tive até a parceria Do Guilherme Arantes Nesse projeto Que é um projeto De conscientização De que a água Do planeta Está acabando Estou com o musical infantil A Rosa Branca Encantada Viajando E talvez agora A gente tenha A possibilidade De botar uma temporada No Rio de Janeiro Bom, César, sua carreira É isso, Bel Quem ama teatro Vive teatro De qualquer maneira De manhã, de tarde e de noite Bom, o diretor Dessa leitura João Procópio Neto Tem uma vasta história Do teatro brasileiro E tem uma herança E tem uma herança no sangue Várias pessoas Esse elenco todo Tem herança boa De quem é a sua herança? É, o seu neto do Procópio Sobrinho da Bibi Ferreira Bom, neto da Norma Geraldi Eu tenho Família Que família importante É, tenho pessoas Que me deram Um alicerce Um chão bacana Tanto como ser humano Quanto como artista Paralelamente Você pretende Levar ao palco Além da leitura Esse espetáculo O espetáculo é muito gostoso Ele tem momentos De riso E tem momentos De uma reflexão Que beira angústia Então Acredito que Para levar ao palco Levar para a plateia Aberto mesmo Seria um momento Adequado É muito bonito o texto Muito bonito Quando você recebeu o convite Ficou surpreso Maravilhado Não entendeu nada Ficou doido com o texto É, eu pedi para Para o Baldino Entregar o texto Para conhecer E Com uma boa traça Acabei lendo Umas 30 vezes O texto E cada vez que você lê Você encontra Uma coisa diferente O texto é apaixonante Não tem como Você não se envolver Com uma história Dessa, né Que eu não vou falar Qual a história Mas é encantador É encantador Principalmente Para quem ama a família E a sua família É de suma importância Família é tudo Sem família A gente não Não tem chão Né Bom, sucesso Hoje e para sempre Você é um homem de teatro Uma família de teatro A gente tem orgulho E trabalhar junto Com essa companhia de teatro Muito obrigado pelo convite E eu que agradeço E foi meu professor Um elenco De primeira Um elenco De pessoas Envolvidas com teatro De famílias de teatro Isso é muito importante Tem uma sintonia Tem um texto bom Isso é o grande espetáculo Se é comercial Não, não interessa O que interessa É que foi lido É um sucesso E breve será montado Fernando Resch Para o Gente Carioca Asme de mim A mulher guerreira Que me mantém Da viva inteira Como a palmeira Que floresce solitária Nos jardins botânicos Para aparecer Enquanto eu ainda Brinco de sobreviver Festejando meus invernos Nas tardes mortas Dos meus antigos Esse é meu rio